Que o Sérgio Moro diz que teve acesso a uma informação de que uma testemunha estaria insatisfeita porque estaria obrigada a botar em seu nome propriedades que pertenceriam a um dos filhos do Lula. E essa pessoa estaria disposta a falar. Isso é o Sérgio Moro. Provavelmente isso era falso porque não apareceu nada disso. O Moro fala, eu tenho essa pessoa, a fonte é séria. O juiz que está passando, o juiz que está passando, o que seria uma testemunha. Esse juiz é isento? Aí fica claro que o Deltan Dallagnol vai atrás da pessoa, a pessoa não quer falar. Aí o próprio Deltan Dallagnol então aventa a hipótese de criar uma situação falsa que obrigue a convocação dessa pessoa. O Sérgio Moro, em vez de desligar o telefone e chamar a polícia, sabe o que ele faz? Ele diz, é preciso formalizar isso. Isso é um juiz isento? O Sérgio Moro, em vez de desligar o telefone e chamar a polícia, sabe o que ele faz? 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 O que ele faz?